A gente fala tanto sobre as dificuldades em um relacionamento com uma pessoa autista, mas tá, quais são as qualidades? Quais são as coisas boas em se relacionar com uma pessoa autista? Isso é uma boa pergunta, hein, gente? Então fique ligado aqui nesse vídeo que a gente vai trazer algumas informações bem legais. Mas antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, dê aquela curtida marota pra nós e ative o sininho pra poder sempre estar ligado nos nossos próximos vídeos. Mas vamos lá, será que tem coisa boa em ter autismo ou não? Muitas, bora! Primeira vantagem em se relacionar com uma pessoa autista é a sinceridade. Autistas tendem a ser muito sinceros no que vão falar em suas opiniões, o que muitas vezes pode até soar como uma certa grosseria, talvez, uma arrogância. Mas não é importante, não é bom você saber que a pessoa não está sendo grossa? É, ele tá falando as coisas sem meio, minhas palavras, né? Exato, então por exemplo, ai, fiquei boa com essa roupa? Não. Não é melhor saber que não ficou do que ir passar uma vergonha, do que os outros tirarem sarro, ou tá, sei lá, tá marcando alguma parte que não tá legal. Não. Ok. Sabe, então assim, muitos autistas, eles vão falar o que eles realmente estão pensando e não vai ser por mal. E você vai saber que não é por mal, que é pelo bem mesmo. É, pelo bem mesmo. E assim, eu vejo até pela Summer, às vezes a gente pergunta pra ela, ah Summer, você quer sair pra outro lugar? Não. Entendeu? E ela tá sendo sincera, ela não tá sendo diplomática, digamos assim. Então é a gente aqui, principalmente com a Vale, né, ela faz, acontece isso muito nessas vezes, a gente quer, poxa amor, eu quero, vamos assistir tal seriado, ou vamos pra tal lugar, vamos sair com tais amigos. Ela fala, não, não quero. Entendeu? E tipo, não tem aquela toda, aquela, digamos assim, aquela enrolação, ah, vamos ver. Ou ela acabar fazendo uma coisa que realmente vai procurar ela numa situação que ela não se sente bem também, né? Mas às vezes, eu, como não tenho autismo, aparece um pouco de arrogância, um pouco de desprezo, não, não quero, entendeu? Como a palavra minha um pouco, soa um pouco forte, né? Mas eu acho que é importante salientar isso pras pessoas que não, pra que entendam que não é realmente isso, normalmente é um ponto que o autista, ele tem como parte dele, como ser, né, sincero. E às vezes não é porque tá sendo uma pessoa mal educada, é justamente porque eu realmente tá falando o que é. Tá falando a verdade, né? Tá falando a verdade, né? Então, boa coisa. A segunda vantagem é a lealdade. É claro que aqui a gente não pode generalizar, né? A gente sabe de várias pessoas que acabam não sendo leais e tal, mas autistas tendem a ser muito leais, como se fosse um compromisso. É um compromisso, né? É um contrato, né? De verdade. Então, se assinar um contrato, é aquilo que vai ser letra por letra, linha por linha e sem mudanças. E querendo ou não, o autista, ele, por essa questão da lealdade e desse compromisso, a gente tende a buscar sempre fazer aquela outra pessoa feliz, sabe? Tipo, se dedicar àquela pessoa. Então, não vai ser uma pessoa, tipo, ah, eu tô nesse alçamento porque eu tô... Não, sempre tende a ser mais intenso no sentido, tipo, de compromisso mesmo, sabe? O que eu quero fazer com essa pessoa? Então, tem até alguns filmes, alguns seriados que o pessoal, tipo, ah, tá, conheci agora. Ah, eu acho que eu tô apaixonado. Claro, tem, né, questão de níveis e tal, né? Hoje em dia, por exemplo, eu consigo saber onde que eu tô, né? Que eu tenho que ir com mais calma e tudo. Mas, assim, a gente se entrega muito ao relacionamento, né? Então, tipo, de corpo e alma porque a gente quer estar com aquela pessoa. Então, o autista tem isso, né? Então, se ele tem uma tarefa pra fazer, que seja lá um relacionamento, uma coisa, ele vai fazer até o limite dele pra que possa acontecer. Vai se dedicar. Isso é realmente uma coisa maravilhosa que hoje em dia você não vê muito, né? As pessoas acabam meio que desistindo do caminho. Pra autista, não. Vai fazer até o fim, vai que vai. Agora, número três, atenção aos detalhes. Isso a Vale faz muito bem e eu já sou o oposto. É, autistas, a gente tende a gostar muito de perceber detalhes que outras pessoas talvez não iriam perceber. Então, por exemplo, eu percebo toda vez que alguém faz uma gentileza pra mim, sabe? Tipo, ah, deu a parte do chocolate maior. Tipo, repartiu o chocolate, deu a parte maior. Deixou alguma coisa arrumadinha. A gente percebe... É uma coisa que acaba passando desapercebido pra pessoas como eu, né? Pra mim e pra você é super valiosa. Detalhes são coisas muito grandiosas. Quarto é o comprometimento. O que for combinado, a gente vai cumprir, a gente vai fazer. Então, isso serve também pro outro lado. Nunca prometa algo que você não pode cumprir ou que você não vai cumprir. Criando expectativas que vão ser frustradas e isso acaba acarretando em crises, né? Pra uma criança ou pra uma pessoa adulta autista, isso acontece muito. Então, criar expectativas, é importante você salientar... É importante salientar que você deve cumprir com aquilo que você falou. Ou, caso eu não consiga, por qualquer que seja a razão, você sempre passe com antecedência o que está acontecendo. É, e eu acho que não é só isso. Por exemplo, porque a gente sabe que contratempos acontecem. Muitos de nós têm dificuldade em lidar com esses contratempos. Mas também é o jeito que a pessoa vai falar. Se você chega pra mim e fala... Ah, não deu certo. Ah, só muda aí. Ok. Tá, tá de boa. Eu vou ter uma reação. Se você vem e fala... Olha, eu sei que você estava contando muito com isso. Infelizmente, não vai dar. Desculpa, a gente vai ter que mudar. Olha, né, se você demonstra uma preocupação, é claro que a gente vai ficar chateado, óbvio. Mas entende que a reação depois daquilo vai ser diferente. Agora, quinta e última. Os autistas têm uma perspectiva única do mundo. Então, aqui, posso falar que a gente é completamente distinto em várias coisas, em vários pensamentos, em várias maneiras de ver o mundo. Mas essas perspectivas únicas que uma pessoa autista tem, talvez o seu cunjude tem, são bem específicas e às vezes são bem-vindas, né, pra pessoas como eu, que sou um TDAH descontrolado e às vezes, né, eu preciso ter uma pessoa que saiba ver o mundo de uma maneira diferente. É, muitas vezes a gente pode dar uma perspectiva diferente pra solução, resolução de algum problema ou pra alguma situação que parece muito difícil. A gente fala, não, mas e se a gente fizer só isso? De outro jeito, né? Então, a gente poder mostrar essa perspectiva diferente pode dar uma orientação diferente também, né, no decorrer do dia a dia, na vida. E querendo ou não, acho que dificulta um pouco ainda mais a nossa relação, porque a gente é autista e ITDAH, então acho que é um pouquinho mais difícil do que fosse autista e uma pessoa neurotípica. Mas eu acho que essa questão, tipo, de você ver o lado bom das coisas, né, tipo, de você se completar. Então ele tem pontos que são extremos, o meu é o outro lado do extremismo e daí a gente vem vindo e se encaixa, se encontra e se completa. É, e é justamente, né, a gente tem que entender que é bom ter diversidade e ainda mais neurodiversidade, entendeu? Então a gente sabe muito, a gente fala muito sobre isso, então ter pensamentos opostos são bons, né? E os opostos às vezes se atraem também. Mas é isso, gente, esperamos que vocês tenham gostado. Se você gostou dessas características, coisas boas que tem no autismo, comenta aqui embaixo, a gente pode fazer um outro vídeo, pra uma parte 2. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e compartilhar com o teu amigo. Tchau, gente, obrigado! Tchau!